Hoje eu sonhei Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais fofade Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando eu fico mal E a dor parece Não ter final Olho pro céu E eu sei que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar E seu amor O amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Pra ser sem julgamento Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar E eu sei que as estrelas E eu sei que as estrelas E o seu amor Suave como o vento Pra ser sem julgamento Pra ser sem julgamento Que me faz voar E quando a dor E quando a dor Me torna mais sovarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra ser sem julgamento Um anjo vem me beijar